Depois da vitória imposta ao Blenenses na primeira jornada da fase final do Handball 1, os açuísse-brancos voltam as atenções para a taça EHF. A quinta jornada da fase de grupos ditam o embate com o Cuenca, equipa que os dragões de Magnus Andersen venceram na primeira volta. Toda a gente quer jogar as competições europeias, a taça EHF é uma taça muito competitiva, é uma taça que queremos ir o mais longe que pudermos. Estamos quase a assegurar o primeiro lugar, mas ainda não assegurámos. Portanto, queremos já este fim de semana assegurar o primeiro lugar com uma boa vitória em Cuenca. O primeiro lugar do grupo poderá ser garantido antes mesmo de entrar em campo. Ainda assim, o Handball Azulibranco prepara este encontro com o mesmo objetivo. Apesar de eu até gostar de matemática, eu acho que no desporto não se deve estar à espera de resultados terceiros e não se deve fazer as contas. As únicas contas que devemos fazer são fáceis, são prepararmos para o jogo sempre da mesma forma para ganhar e pormos tudo o que temos no jogo e em tudo o que fazemos. O Futebol Clube do Porto só sabe vencer na taça EHF. Depois de quatro vitórias em tantos jogos na fase de grupos, os portistas pretendem manter esta onda vitoriosa até à final. O principal objetivo é ganhar todos os jogos, como sempre. É ambicioso dizer que queremos ganhar, mas por que não? Por que não sonhar com isso? E vamos lutar para ganhar a competição também. Os Dragões disputam no Pavilhão do Cuenca a quinta jornada do Grupo C. O encontro está agendado para este domingo a partir das 11h, com transmissão em direto e exclusivo no Porto Canal. Música